Pofa Fantex Pornando de sol Congo Bongo Produções Será que meu destino é pra ficar assim Será que minha vida não vai mudar? Será que meu destino é pra ser o afão? Será que nessa vida na continua a viver? Nunca me estibar pra vou levar mamãe pro papá Mas o maior Deus que tá manda papé Será que esse destino é pra ficar assim Será que esse é vida? Minho Deus Será que esse destino é pra ficar assim Será que esse é vida? Minho Deus Bule banyo mame, bule banyo papi, pa outro mundo Mfika na ngay ngay, mfika na lupe lupe, sumarana bento Papaya mo, papi Papaya mo, papi Nya vida sing, nya lispapi, amiga nada Nya vida sing, nya lispapi, amiga nada Será que meu destino é pra ficar assim? Será que minha vida não vai mudar? Será que meu destino é pra ser o afão? Será que nesta vida não continua a viver? Tá vendo aqui tempo que minha mameta senta bem debaixo de chuva Só pra não poder comer, mamá, meu Deus Só pra não poder vestir, mamá, meu Deus Nya papeta fiquei na luta com vida Pra quem lá tá com viciou Nunca não esqueci vós, papá Até dia que eu morri Nunca não esqueci vós, mamá Na voz que eu faço assim pra ser doci Ser doci, mamá Será que meu destino é pra ficar assim? Será que minha vida não vai mudar? Será que meu destino é pra ser o afão? Será que minha vida não vai mudar? Nya taca abençoada Deltan kejelenjasi Fanta Gandon Deltan kejelenjasi Deltan kejelenjasi Deltan kejelenjasi Deltan kejelenjasi Deltan kejelenjasi Deltan kejelenjasi Deltan kejelenjasi